A partir do mês de janeiro o imposto IPVA já deve ser pago, pode ser parcelado em três vezes ou à vista. E este ano quem pagar o valor total terá um desconto de 3%. O guia para o pagamento do IPVA chegará à residência do condutor do dia 23 a 27 deste mês, de acordo com o final de cada placa. Nós temos que levar em consideração que o IPVA não é um imposto do DETRAN, é um imposto sobre o veículo, então pertence à receita. A partir de agora de dezembro já estavam sendo mandadas as cartinhas e do dia 23 a 27 vai já se iniciar a parte de pagamento. As pessoas que quiserem ter desconto de 3% estarão efetuando o pagamento à vista ou as demais poderão ter a possibilidade de parcelar em três vezes, lembrando que sua data é de acordo com o final da sua placa. O IPVA é um imposto de competência do governo para a arrecadação de recursos para o Estado. 50% do valor vai para o governo estadual e o restante para o município onde o veículo foi registrado. Além do IPVA, os condutores devem ficar atentos para o pagamento do seguro DPVAT. O seguro DPVAT era uma taxa que era cobrada junto com o licenciamento. Hoje não mais. Hoje nós temos três tipos de taxas. O seguro DPVAT, o licenciamento e o IPVA. O seguro DPVAT, ele vence junto com a sua primeira parcela do seu IPVA. Então nós já temos que efetuar o pagamento para a segurança nossa de motoristas e também na condução, caso aconteça algum acidente, você está resguardado. Mais informações sobre o IPVA e o seguro obrigatório é só entrar no site do DETRAN.